Eu vou ficar aqui que eu consigo falar com o público que está aqui na tenda e que está na frente do museu. Bom, hoje é um dia de muita alegria para os amantes do surfe em Cabo Frio. Estamos celebrando a reabertura do espaço cultural do surfe após um longo período fechado em função da pandemia. Vamos apreciar também a estátua do nosso campeão Vitor Ribas, recuperada e instalada na frente desse espaço, contando assim o ponte dos surfistas e amantes dos esportes da natureza. O surfe é um esporte muito praticado em nossa cidade e diversos gestores públicos tiveram a sua parcela de contribuição em busca do fortalecimento desta prática. A estátua de Vitor Ribas foi construída e inaugurada na administração do prefeito Alain Correia em 2003, na época instalada na Praça das Águas. O espaço cultural do surfe foi construído e inaugurado no ano de 2002, na administração do prefeito Marcos da Rocha Mendes, para abrigar o acervo do saudoso Thelmo Moraes. Estes equipamentos agora se unem e juntos tomam força para engrandecer o esporte que recentemente se tornou Olímpico. Nossa cidade, com geografia privilegiada, continua se destacando no cenário das competições profissionais, com descobertas de novos e grandes talentos. Para celebrar este dia, nós estamos aqui com o nosso prefeito José Bonifácio, o ex-prefeito Alain Correia, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Sr. Carlos Cunha, o nosso eterno campeão Vitor Rio, e a família de Thelmo Moraes, aqui representada por Alessandra Teixeira, Caio e Dereck. Por favor, Caio e Dereck, eles estão aqui embaixo da tenda, se abrigando a chuva. Gostaria de convidar também, Jônia Mendes, para compor aqui. Caio e Dereck são os filhos, cinco filhos do Thelmo. Nós queremos agradecer a presença de todos e, em reconhecimento a tudo o que Thelmo fez, eu vou ler um pequeno texto a respeito de quem foi Thelmo e do legado que ele deixou. Se eu não conseguir ler tudo, eu vou pedir um dos familiares para terminar de ler para mim, pela emoção. Nascido em 18 de agosto de 1952, Thelmo Moraes Teixeira Fildo era um amante do churro. Natural do Rio de Janeiro, ele escolheu Cabo Frio para morar em 1978, aos 26 anos. Aqui, ele criou quatro dos seus cinco filhos e iniciou o acervo de pranchas e acessórios na sala de sua casa, onde morava no bairro Peró. Thelmo era carismático e o Rob o fez tornar-se um dos maiores colecionadores de artigos relacionados ao mundo do surf e ganhou destaque em grandes noticiários, inclusive no programa João Soares, no ano de 2005. Era um garimpeiro de pranchas raras e fazia o que podia para adquiri-las. Sua casa ficou pequena para tanta prancha e objetos relacionados ao surf. Mas o que Thelmo mais gostava de fazer era receber os visitantes para contar a história de cada prancha, como adquiriu, a quem pertenceu e qual onda surfou. Histórias ricas em detalhes e que foram descritas em fichas com sua própria letra colocadas em cada item desse acervo. Outra paixão eram os carros antigos e pitorescos. O surfista era facilmente identificado ao passar pelas ruas de Cabo Frio. O mais marcante era um fusquinha do ano de 1975, com pintura personalizada que compõe a marca do espaço cultural do surf. Pelo seu carisma e voz marcante, Thelmo foi locutor de grandes eventos, como encontros de motociclistas, festivais gastronômicos, esportivos, culturais, etc. Em 2012, o acervo veio para um novo espaço, na Praça da Cidadania, próximo à Praia do Porte. O espaço cultural do surf se tornou um dos locais mais visitados de Cabo Frio, com média de 200 mil visitantes por ano. Thelmo aprendeu a surfar em Cabo Frio e logo se apaixonou pelas ondas. A alegria e o entusiasmo eram características marcantes. Sempre reuniu os amigos e amantes do esporte em engajados bate-papo para contar suas causas. Thelmo viveu para o surf e faleceu em 19 de agosto de 2018, deixando imenso o legado para as próximas gerações. Suas cinzas foram lançadas aqui, bem em frente, na Praia do Porte, em frente ao espaço cultural do surf, numa cerimônia havaiana que reuniu familiares, amigos e centenas de surfistas, belejadores, remadores, motociclistas e esportivas de outras modalidades. Obrigado.